Bom dia meus amigos e minhas amigas, pescadores, pescadoras e pescadorzinhos, tudo bem com vocês? Hoje vamos para um vídeo rapidinho, é um produto que eu acabei de receber, que eu estava numa expectativa grande devido às recomendações. É um molinetinho da Protisuri Sode 4000. É um molinete que nós vamos usar para pescarias em pesqueiros, para pescaria embarcada, tá? Claro que não para peixes grandes, mas para peixes medianos ele vai servir muito bem, até porque o drag dele é de 10 a 12 quilos, segundo o fabricante, a Protisuri. Eu já havia visto alguns revils sobre esse modelo, já tinha me interessado até por causa da capacidade de linha, as características dele, os rolamentos, que são protegidos contra a marina, né? Contra o sal do mar, digamos assim, e que tem uma capacidade grande de linha para nós usarmos em pesqueiros, pelo menos aqui na região de Curitiba e região. É um preço acessível, não tem um valor alto pela qualidade e característica que ele nos traz. Vamos abrir e vamos tirar. Legal, já me surpreendeu porque ele vem com uma bobina extra da própria marca, não sendo necessário mandar ninguém fazer, customizar. Então, vem embaladinho, vem também um manualzinho, né, com as características do molinete. E vamos traduzir e trazer para vocês o que ele tem de tão especial. O molinete é feito todo com o corpo dele de alumínio, tá? Ele tem a manoplazinha aqui emborrachada para você não perder a pegada com a mão molhada ou gosmenta de alguma isca. O carretel principal que vem nele é de alumínio. Olha lá, a capacidade de linha dele, segundo o fabricante. A linha 030 ele tem capacidade para 250 metros, linha 035 ele tem capacidade para 180 metros e linha 040 a capacidade para 140 metros. Ou seja, dá para brincar tanto em rios, lagos, pesqueiros e até mesmo em alto mar dependendo do peixe que você está indo em busca, né? Um olhete, uma cavala, uma sororoca não muito grande, charéozinho vai sair bem, tá bom? A velocidade dele é 5.5 para 1 de recolhimento. Ele tem também um carretel extra que é de grafite, com a mesma capacidade de linha, com a mesma profundidade, muito bem acabado. Olha só. Vou mostrar a parte de dentro. Aqui ele diz as características. Beleza? Vamos lá, vamos ler rapidinho o que ele nos diz aqui. Ele tem um carreteu extra de grafite, a manivela dele, a manivela é de alumínio. Ele tem sete enrolamentos. O que eu estava dizendo para vocês da proteção dos enrolamentos dele é porque eles têm selagem dupla. E isso é muito importante para a proteção contra a maresia. Para ele não ficar, não ser corrosivo, anticorrosivo. Muito leve, muito flexível. E eu acho que vai nos trazer alegria nas nossas pescarias. A gente vai passar linha nele. A gente vai preencher ele com linha. E depois a gente volta. Para mostrar a capacidade, a linha. E também fazer um teste direto na praia. E depois a gente vai fazer um teste direto na praia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí